Olá amigos, dentro de alguns dias vai acontecer algo muito especial para mim e gostaria que fosse para todos vocês. Vou lançar o meu segundo livro, é o primeiro volume de um livro mais longo que eu estou escrevendo e que é sobre biodança e relações de gênero. Na realidade, esse livro é uma revisão de toda a história do patriarcado. É uma proposta um pouco ousada que eu fiz, mas veio de uma necessidade pessoal minha, de entender melhor como é a origem do patriarcado e como ela incidiu nas relações de gênero até a atualidade. Então, esse primeiro volume, ele vai estar tratando da pré-história e da idade antiga, já fazendo algumas reflexões a respeito de como esse período histórico nos afetou e também fazendo uma reflexão a respeito de como trabalhar com biodança os mitos e rituais que correspondem a esse período. Convido a vocês para que possam conhecer esse trabalho. Em breve ele vai estar à disposição. Eu ainda não tenho exatamente a data, mas fiquem atentos, a gente vai divulgar pelas redes e vai ser uma felicidade contar com a leitura de vocês.